Vamos, vamos, vamos É isso, vean! Leco! Esse! . . . .. . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti 3, 2, 3 3, 2, 3 A energia, chicas! Uh! Uma vez! Que se tome a suerte, cara! Rompe o dedo! Let's go! Muito bem, muito bem! Muito bem, muito bem! Uh! Uh! Carolina! Leco! 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 Eso es!